O acidente foi flagrado pelo Circuito Interno de Segurança. A carreta que transportava Sal Grosso tomba em trecho da BR-381 em Governador Valadares. O motorista sofreu ferimentos leves. Nas imagens, o momento exato do acidente. E o registro de que o motorista de um outro veículo conseguiu desviar e evitar um novo acidente. Rapidamente, o condutor do veículo entra no acesso ao posto de combustível, que fica às margens da rodovia. Após o acidente, a carga ficou espalhada pela pista e foi necessária a interdição do trânsito. Pelas redes sociais, a Polícia Rodoviária Federal informou aos motoristas sobre o ocorrido. Segundo a PRF, a pista foi liberada por volta das 11h30 da manhã de quarta-feira.